Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei regiando duas músicas sobre o personagem Akira Tendon do anime Zoom 100, ou seria tipo Zoom 100, mas de List of the Death Oh, acho que isso soou bem, hein? Enfim, minha pronúncia normalmente não é das melhores, mas dessa vez eu acho que soou muito bem até Estou curioso porque eu tenho visto bastante gente falando sobre esse anime não sei do que se trata, não sei o que acontece, mas vi muita gente falando sobre vi gente falando que queriam muito músicas sobre também, então estou muito curioso, né? Primeiro estarei regiando Akira Tendon, eu me sinto livre Zoom 100, Bucket, List of the Death, do X-Clash Bom, o título não me diz muita coisa assim e não tenho muito o que comentar neste início, né? Vamos escutar a música, vamos ver se eu descubro algo, se eu consigo entender um pontinho aqui e ali e depois sim iremos para a próxima música Então, vamos ver que eu não tenho realmente muito o que comentar neste início Em 3, 2, 1 e já! Fala aí galera, dê essa moral pra gente curtindo esse som aqui no YouTube e também nas plataformas digitais Agora, bora pro som! Ok, ele sofreu, dá a entender que é um anime de um protagonista que sofreu E acho bastante A mina que eu gostei, nunca me declarei Sei que não vai rolar E eu me perguntei se só soferei Ou se um dia tudo isso vai acabar Faz tanto tempo que eu já nem durmo Eu vi meu mundo se tornar escuro Eu tô sem forças pra tentar Não posso levantar Mas um dia mudou isso tudo Eu vi o caos mudar todo esse mundo Eu não preciso trampar Dores Lembranças me causam dores Eu vivi um dos seis aveles tiraram todas as cores O que será que aconteceu? Fiquei curioso Cheio de dores Esse caos me trouxe Esse caos me trouxe cores Eu me sinto livre A liberdade curou as minhas dores Dores Acho que eu já comecei a teorizar Lembranças me causam dores É, estou teorizando No mundo cinza eles tiraram todas as cores Cores Cheio de dores Esse caos me trouxe cores Eu me sinto livre A liberdade curou as minhas dores Dores Enxergo cores Se o mundo acabar Não vou me importar Eu não vou trabalhar Correr nas ruas Viver mais aventuras Um mundo cheio de zumbis Não pode me parar Vou fazer Tá, acho que eu já entendi o ponto do personagem Ah é, o nome de Bucket List of the Death Viver os zumbis que eu não via ele no show do leque Escantar Dores Lembranças me causam dores Eu vivi num mundo cinza eles tiraram todas as cores Cores Cheio de dores Esse caos me trouxe cores Eu me sinto livre A liberdade curou as minhas dores Dores Enxergo cores Lembranças me causam dores Eu vivi num mundo cinza eles tiraram todas as cores Cores Cheio de dores Esse caos me trouxe cores Eu me sinto livre A liberdade curou as minhas dores Dores Enxergo cores Uma pena que a música já tá acabando Ok Enfim Gostei bastante Achei até a temática interessante Acho que eu podia compreender o personagem Bom Ele Primeiro Antes de comentar sobre Eu só gostaria de comentar sobre a música Eu não tenho assim um grande comentário sobre a música em si Só gostaria muito de comentar Que como esse refrão é bom Nossa Que refrão bom Que refrão gostosinho de escutar Que refrão marcante Gosto das filmas do refrão Ótimo 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 Extremamente marcante Tanto que eu já vou até dar a nota pra música E depois eu comento o que eu entendi Do personagem em si Eu vou dar um nove Gostei bastante da música mesmo Deu pra entender Eu não sabia absolutamente nada Sobre Consegui entender mais ou menos a proposta Eu acho que eu entendi pelo menos né E gostei muito mesmo da música Agora sobre o que eu entendi Bom O personagem Akira Tendou Ele Havia preso né Ele até fala no início Que ele não trabalhava pra viver Ele vivia pra trabalhar Uma coisa que é a realidade Na vida de muita gente Muita gente Passa muito tempo trabalhando Igual Um cara lá Falou na internet um dia né Que ai não existe Pobreza Que não resista A 14 horas De trabalho por dia Mas 14 horas Poxa 14 horas É literalmente Tipo Tu dorme 8 horas Tu acorda no mesmo segundo Já trabalha E depois Quando Dei trabalha 14 horas Terminou Já dorme Sabe Que vida é essa A pessoa só vive pra trabalhar Sabe E não Ela não está trabalhando Pra conseguir viver melhor Ela está trabalhando Ela está vivendo Pra atuar em função daquilo Então muitas vezes Acaba sendo essa prisão Assim né Essa questão do trabalho Não apenas o trabalho Claro Aqui pro personagem Foi o trabalho Mas Imagino que talvez Na obra Não sei né Talvez mostre ali Outros personagens Que talvez Se viam presos Talvez de outros Modos diferentes Talvez tivessem um bom trabalho Gostassem Não se sentissem personagens Mas sentiam presos Talvez Talvez A família Talvez Situações Coisas assim E ele fala que O caos Trouxe cores ali Pra vida dele né Ah ele também Antes ele disse ali Sobre uma menina Que ele gostava Mas não se declarou Mas o caos Trouxe cores Pra vida dele Que deu a entender Que seja um apocalipse zumbi Onde claro Tem toda aquela questão Da sobrevivência Mas ainda assim Ele não tem mais Aquilo assim De Ter aquele compromisso Estar naquela prisão Sempre Só vivendo Pra poder trabalhar Só isso Só isso Só aquilo Só aquilo Sem de fato Conseguir fazer as coisas Que ele queria Tanto que Eu acho que eu entendi O posto do anime Que eu acho que não é um anime Que fale sobre sobrevivência Não acho que é o foco Eu acho que justamente Como muitas vezes Mesmo coisas ruins Podem acabar Tendo o seu lado bom Pelo menos pra algumas pessoas Então ele faz Dá a entender Que ele faz uma lista De 100 coisas Que ele quer fazer Antes de morrer Então acho que A proposta me pareceu Bem interessante Realmente gostei Nossa Eu realmente gostei Me pareceu bem interessante mesmo E achei também Muito legal Não só essa proposta De fazer uma lista Tudo mais Essa questão da liberdade Essa questão do trabalho Mas o que eu mais achei Interessante Foi a questão da liberdade Que eu troquei Falei coisa antes Foi essa questão da liberdade De que Parece uma coisa horrível Nossa Um apocalipse zumbi Gente morrendo E coisa e tal Mas Muitas vezes Tem aquela A gente tem que ter aquela ideia Que nem tudo De ruim que acontece Vai ser 100% ruim Tudo tem seus pontos bons Talvez não pra pessoa Que esteja sofrendo Talvez não pra todo mundo Mas Mas no mundo Que a gente vive Tudo Independente Do quão ruim Ou quão bom seja Tudo sempre tem Seu lado bom E seu lado ruim Pode não ter pra mim Mas pode ter pra outra pessoa Se não tem pra outra pessoa Também tem pra alguém Eu achei interessante isso Porque Ele literalmente Está vivendo ali Num caos Como ele fala Um mundo que Foi dominado Por um apocalipse zumbi Mas ele consegue Enxergar esse lado bom Essa liberdade Eu achei interessante isso Muita gente Sempre traz aquela Aquela visão Extremamente Como pode dizer Limitada Eu poderia definir assim Sobre situações boas E ruins Um exemplo Que eu vou Usar Não deveria Mas vou usar É a pandemia A pandemia foi horrível Claro Muita gente morreu Muita gente sofreu Muita gente que não morreu Ficou com sequelas Foi uma coisa realmente Sim Pro mundo de modo geral Horrível Mas Existem pontos Que a gente pode Considerar bons Claro Não os pontos das pessoas Porque enfim Sofreram Mas por exemplo Pessoas que trabalham Com a internet Durante a pandemia De 2020 2021 Tiveram assim Um crescimento Muito grande Tiveram assim Muitas oportunidades Né É um exemplo Certo Então assim Como eu falei antes Pro mundo de modo geral Foi ruim Mas também teve Esse lado bom Mesmo uma coisa péssima Uma coisa horrível Tem os seus pontos Bons Sabe Então assim Eu acho interessante Ter essa proposta Que me parece Que mesmo sendo assim Uma coisa horrível Que tá acontecendo ali O personagem Ele consegue Ver essa liberdade Sabe Então eu achei isso Bem interessante Mas vamos para a próxima música Né Que é Akira Tendou Zoom 100 Mente perturbada Do canal Geek Vibe Faz um tempo Que eu não trago nenhuma música deles Sei que eu já trouxe Tem outras músicas deles Que eles lançaram Antes dessa De que De que elas estão Na minha playlist Pra trazer Tem a do Aki Tem a da Máquima Ixi Tem várias Olhando aqui O canal deles É realmente Tem várias Mas é porque Eu sempre vou priorizando Os novos lançamentos Né E além dos novos lançamentos Priorizo também Canais que vão me dar Mais visualizações Não queria De fato Eu não queria Eu realmente Se eu pudesse Tipo Se eu não dependesse De visualizações Que cada vídeo Vão ter Eu traria os vídeos Que me interessam Mas primeiros Que não me interessam Muito pra depois Só que Por exemplo Não adianta Eu deixar pra depois Um vídeo do Marquim Que Um exemplo né Que se eu gravar Ali no dia que ele postou Eu vou ter Sei lá 500 visualizações Né Vamos supor E daí Pra gravar De um canal menor Que se eu gravar No dia que eles postaram Eu vou ter o que 10 visualizações Sabe Infelizmente Não estou ainda No nível De eu poder Gravar Qualquer vídeo Assim Deixar os que vão Me dar mais visualizações Pra outra hora Porque meu canal É um canal pequeno Se meu canal fosse maior Se eu já tivesse Algum mínimo lucro Aí sim Dava Mas Alguns canais Inevitavelmente Acabam ficando Pra trás E inevitavelmente São Os menores Né Acontece Eu realmente Não queria Eu realmente Gostaria muito De poder trazer Os canais Que me interessam Pelo tema Mas Infelizmente Não é assim Que o youtube Gosta Enfim Mas estou bem curioso Então vamos ver Gostaria de entender Este título Mente perturbada O título da música do Lex Eu entendi Eu me sinto livre Mas este título aqui Mente perturbada Bom Este não entendi ainda Então Bom Eu ia falar que talvez O personagem tivesse Alguns questionamentos novos Mesmo Neste mundo livre Por assim dizer Mas Acho que é mais provável Que se refira Ao passado do personagem Né Veremos então Que estou bem curioso 3, 2, 1 E Já Estou preso em tudo Que há por volta Na minha mente Já não tem como voltar E se um deles Abre sem a porta Garanto que não Estaria lá É que há um tempo Penso Do meu passado Repenso Se cada pensamento Me atravessas Estaria longe A cada passo A cada volta A cada perda Nesse mundo E no compasso O meu relato É que meus erros Eu sou Não volta Não volta Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Tem demônios na minha porta O que eu faço agora Pra quem me ajudar Pra eu não morrer Não volta Não volta Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Tem demônios na minha porta O que eu faço agora Pra quem me ajudar Pra eu não morrer Eu tô gostando bastante Da vibe da música Tá uma vibe Extremamente agradável Eu diria Entre um mundo apocalíptico E um mundo de razões Prefiro o apocalipse Do que me render as opiniões Entre a vida e a morte Vivo direto no corre Salva vidas é uma questão Usá-las pra que dá suporte Eu sei que é só uma questão Que tempo Sei que um dia todos morreremos Porque a cada dia temos um a menos Só ficam hoje de verdade Que os fósseis cairão com o tempo Eu sei que é só uma questão Que tempo Sei que um dia todos morreremos Porque a cada dia temos um a menos Porque a cada dia temos um a menos Porque a cada dia temos um a menos Só ficam hoje de verdade Que os fósseis cairão com o tempo Então não vou voltar Não vou voltar Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Tem demônios na minha porta O que eu faço agora Pra que me ajudar Pra eu não morrer Não vou voltar Não vou voltar Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Tem demônios na minha porta O que eu faço agora Pra que me ajudar Pra eu não morrer Tão sozinho Eu paguei Na busca de achar algo melhor Tão perdido Num lugar profundo Passados que Just started sem Vivo tentando ter uma vida melhor Tentativas O que vier Sombras me perseguem Não sei o que eles querem De novo e de novo Tão pouco, tão pouco São monstros, são monstros Me perco de novo Consumindo todos os meus desejos Tudo que eu sinto é o desespero Consumindo toda a minha alma Tudo que parece adiçante Agora as peças se encaixaram Vem sincronilhar Deixa eu passar O destino sobre a bomba da vida Não vou voltar Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Demônios na minha ponta Hoje eu faço agora Quem me ajuda Pra eu não morrer Não volta Não volta Minha mente tá descontrolada Já não sei o que fazer Demônios na minha ponta Hoje eu faço agora Quem me ajuda Pra eu não morrer Poxa, uma pena que acabou Sendo muito sincero Em questão de letra Eu não faço a mínima ideia Do que ele quis dizer Eu realmente Eu não peguei o ponto Do que ele quis dizer na letra Nossa música Ela tá com uma vibe tão boa Uma coisa tão agradável Uma coisa tão gostosa De escutar O tipo de letra Que dá vontade De decorar Eu gostei muito Isso mesmo da música Por mais que como eu falei antes Em questão de letra Não entendi nada Eu realmente Não me vi Nenhum mínimo ponto Do que comentar Eu sinto sim Que talvez Desse assim Pra forçadamente Eu puxar uma coisinha Mas Eu não gostaria de tentar interpretar a música Meio forçando a minha mente Já que de cara Eu não peguei nenhum ponto Pra comentar O que é uma pena Mas eu gostei tanto dessa música Achei uma música tão legal Ela tem uma vibe muito boa Uma vibe extremamente agradável O tipo de música Que eu definitivamente Quero decorar Com toda a certeza Bom Não é uma música Que também me dá Mais dicas Do que acontece Ali no anime Só imagina ali Pela edição do vídeo De que o protagonista Ele tem encontrado A menina lá Que ele gostava Antes Só que ela como zumbi E dá a entender Que o sangue Seja colorido Tipo Não de fato Colorido Assim Mas pelo menos Acho que na visão Do personagem Ou talvez seja Só um modo De representar Ali Pro público Como o mundo Do protagonista Agora tem cores Mas eu achei Tão legal A música Tão dando uma nota Já que não tem muitos Comentários aqui Vou dar um 9,5 Acho que um 10 é de mais Mas acho que um 9 é de menos Então vou dar um 9,5 Bom Não tem muito mais O que comentar Sobre essa música Eu gostei muito dela Mas não tenho muitos comentários Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau